Não, pode ser utilizado em todas as culturas, sem exceção. E as modalidades de uso são as mesmas do uso do fertilizante convencional. Mesmo tipo de equipamento, mesma forma de aplicação, seja a lanço, seja na cova, ou seja no suco de plantio, na linha de plantio. O que diferencia é a questão de dosagens para cada cultura e a regulagem dos equipamentos. Mas podemos utilizá-los em qualquer cultura, sem exceção.